Roberto, meus dois volantes, dois volantes, pode, pode, tem nido, tem nido, meu meia, Zé Maria, Zé Maria e... É show, papai, tá uma escalada, entrou em campo aqui o time do Tigre, é show, tamo junto misturado ao vivo aqui na Arena Palmeiras, de Itapoca, que será, é show, papai, alô, vamos pro Raimundão do Pitil, em São Paulo, cuida, galera, tamo junto misturado, em minha bolsa, com confecções, figurante quilão, quilão dois, organização Giovanni Jordani, atacadão das frutas, é show, papai.